Fala rapaziada, hoje nós vamos conhecer uma história maravilhosa de um bicampeão do mundo 58 e 62, Aristides Pereira. Já ouviram falar? Bicampeão do mundo 58 e 62? O Aristides Pereira era o sapateiro da seleção. Olha só, fez chuteiro pro Pelé, pro Garrincha, pro Newton Santos, pro Ananias, pro Calasante, fez pra essa rapaziada toda. Estamos indo encontrar a família dele, ele já nos deixou. Guilherme Guimarães, que mora no Paraná, fez o convite pra que a matéria fosse feita em Moça Bonita. Estamos na Avenida Brasil indo pra lá. Valeu! Um dos jogadores, Calasantes, e o irmão dele, Zózimo, usaram essas chuteiras. Ele mora do lado de Moça Bonita, nós estamos estacionando aqui, Moça Bonita é aqui do lado. Vamos ver se o Calasantes quer ir conosco ali em Moça Bonita. Olha lá, isso aqui é o nosso ídolo, Calasantes, esse aqui, amigo. Como é que vai? Tudo bem? Calasantes, isso aqui, olha, isso aqui tem que ser um carro forte, pra levar essa preciosidade que tá aí atrás, já. Pô, Calasantes, sabe que a gente te adora, né? É. Essa história é muito bonita, né? É, velho. Eu sempre, até estrangeiro, poxa, o meu amigo sumiu, nunca mais. O que que houve? Será que eu fiz alguma coisa? Que isso, bom dia, bom dia. Aí estive o Onda. Pô, Moça Bonita, que coisa linda esse estádio aqui. Ah, isso aí, e quando eu vim pra ir, ainda era mais, né, ó. O Gramado, isso aí sempre foi assim, a bola não dava duas quiques. Com 12 anos eu já tava indo pra rua aí, e meu irmão Zosmo já era, porque ele era mais velho do que eu. Então, aí depois eu peguei o Juvenil, com o Tim, né, que era meu treinador. Fomos bicampeão, campeão brasileiro, campeão tudo, aí eu subi direto. Fui pro titular direto, pro time de cima. Eu formei o ataque com Calasantes, Zizinho e Menezes, não esteve nível. Pelo amor de Deus. Pelo. É, eu moro ali, mas eu não venho assim, fica difícil. É só atravessar a rua. É só atravessar a rua e entrar ali no portão, atrás ali, bem frente à casa, à minha casa. Mas é que, entendeu, eu tô ligado em outras coisas, entendeu, tem outros compromissos. Então, eu não, porque eu tava com a criança. Quando eu perdi a minha esposa, eu parei de dirigir as crianças, tá entendendo? Sua escolinha, né? É, eu tinha nuco, tinha tudo. Aí eu parei, porque eu perdi a minha esposa, 74 anos de casado, né? É difícil. É difícil. Vamos lá? Vamos lá, porque o Guilherme tá louco pra te ver. Finalmente, chegamos aqui, tribuna, moça bonita, pra esse encontro histórico, né? Pra falar de um bicampeão do mundo, Guilherme tá aqui, neto de Aristides, um martelinho de ouro. Um martelinho de ouro, né? Um homem que fazia, confeccionava chuteiras, inclusive tá ali o Calazante, que usou essa chuteira. Vai falar pra gente se ela era boa. Como é que é que tá aqui? Vem de Curitiba? Vem de Curitiba, São José dos Pinhais. Fica ali, 14 quilômetros de Curitiba, eu moro lá. Sou carioca, né? Bangu da Gema aqui. Passando esse calor aqui hoje. Não tô mais acostumado, mas tá tudo certo. E muita emoção de estar aqui dentro de Moça Bonita, depois de... Acho que a última vez que eu vim aqui foi nos anos 80, né? Meu pai é diretor do Bangu faleceu. Então tem alguns anos que eu não vim aqui e a emoção sempre bate forte. Principalmente quando eu vejo aqui os colegas todos. Então eu vou começar a apresentar aqui. Exato, pode falar aí. Vamos lá. Vamos inverter agora, o Alan tá aqui. Alan? Alan, Alan. Alan, conhecido como irmão do outro, porque a gente é muito, muito parecido. O Aristides botou o apelido na geral, irmão do outro. Aí pegou. Todo mundo conhece a gente como irmão do outro. Agora, eu tive o prazer de morar do lado da casa do Aristides. Olha, sensacional. Ele tinha umas coisas. Umas coisas que ele fazia. Marcava na parede. Quando o sol vinha. Quando ele botava uma meia de mulher, se esfregava no rosto. Falei, isso aqui não tem ruga. E não tinha mesmo. Tinha... Oitenta e... Morreu com noventa e cinco anos. Noventa e cinco anos. E não tinha ruga. Eu já fui assim, né? Aqui, ó. Torcedor do Bangu. Agora, tá assim. Os anos foram embora. Estamos aqui com o Zé Mauro. Zé Mauro Bustamante. Cria de Bangu também. Viveu aqui dentro. O pai dele foi vice-presidente do Bangu. Nessa dia do Zé Mauro. Fala um pouquinho aí. Foi. Eu acompanhei o Bangu com um zizinho. Em 1954. Eu nasci em 51. Eu sentei na perna do Zizinho, numa dessas cadeiras que estão aqui em nosso redor. Meu pai, quando eu comecei a... no dente de leite do Bangu, ele pediu ao senhor Alexandre para fazer uma chuteira para mim. Igual a essa que está aqui, ó. Igualzinha. Então, eu ficava com pena de certos campos, careca, botar aquela chuteira ali. E ele conseguiu... Não, usa a chuteira que eu faço outra. Então, foi isso aí. Ele era sensacional. A família Bustamante é uma família tradicional aqui do Bangu, né? Muito tradicional. E tem o Serginho ali, que é irmão do Zé Mauro também. Eu prefiro. E viveu bastante aí junto com... Tem muitas histórias, né, Serginho? Eu vi calado. A história é só coisa boa do Anistides. O Anistides era um homem de emoção. Dava carinho a todos os torcedores do Bangu, a todas as pessoas que... Essa nossa comunidade, né, que é magnífica. O Bangu é o centro das atrações. Viva Anistides. Isso aí. Aí tem aqui, ó, minha filha. Pode vir, pode vir. Minha filha... Minha filha, Ingrid. Ingrid Guimarães, que é bisneta do Anistides. Tá aqui. Não conheceu. Infelizmente, eu já tinha falido disso. Infelizmente, eu não puse, mas... Ficam as histórias pra contar e poder contar pra todo mundo, né? Isso aí. Aqui tá o Euler, que é o namorado dela. Banguense, né? Banguense, com certeza. Aqui de Relenco também. Seja bem-vindo. Obrigado. Marquim. Deixa a Zezé por última ali, meu irmão. Marquim. Marquim, isso aqui é amigo de infância, cara. Isso aqui é amigo de 60 anos, né? Eu sou o caçula, cara. Eu sou o caçula, 60 anos. Gente, garotinho, Aristides lá, dando conselho pra gente. Beleza, né? Ah, Aristides, meu avô, né? Principalmente na educação física. Meu avô gostava de namorar, cara. Meu avô gostava de namorar. É, gostava, gostava. É, faz exemplo. Aqui tem o meu irmão. Meu irmão. Opa, José, irmão do Guilherme, pode ver o nosso igualzinho, né? Um do outro, bem parecido, né? Bem parecido um com o outro, né? Mas ele tem uma memória, lembra de tudo. Eu tive. É? A vovô, a vovô Aristides, foi campeão em 58 e 62, sou S. Chile. E ele fazia chuteiras aqui no Bangu, também tinha uma profissão em paralelo. E foi convocado como sapateiro da seleção brasileira, fazendo chuteira pra Zagala, Amarildo, Pelé, Carrincha, essa turma, todo de dia, Nilton Santos. E acho que foi o primeiro da família a viajar. Ah, foi. Essa chuteira aqui, meu avô, é a última chuteira. Desculpa te interromper. Essa chuteira aqui, é a última que meu avô fez em vida. Eu botei aqui em 1973, foi nessa época aí. Foi pra ele, que ele jogava aqui, ele jogava no Bangu. Eu joguei no Infanto Juvenil do Bangu, que eu tinha uns 15, 16 anos. E vovô nessa época morava, ele morou uma época com a mamãe, a gente era pequeno, depois eu já tinha filhos e tudo, morei de novo lá com a mamãe. Uma casa que ele construiu aqui em Bangu, a gente é de Bangu, muito perto do campo. Agora, essa história de que ele não foi como sapateiro para a seleção, ele foi como o quê? Posso contar essa história aí. Acho que ele foi como cozinheiro também. Foi como cozinheiro. Por quê? Por quê? Na época, isso eu conto porque ele me contava, ok? Meu avô me contava isso. Em 1958 lá, cada um tinha sua chuteira. O jogador tinha que ter sua chuteira, o Calasante pode confirmar isso. Então o jogador tinha que cuidar da chuteira. Nilton Santos, antes da Copa de 58, falou com a CBD, né? Que hoje a CBF falou, a gente tem que levar alguém para cuidar da nossa chuteira, cara. Não dá para a gente ficar lá e ter cuidado da chuteira. Ah, mas não pode, porque legalmente não podia. Ah, mas as seleções levam, levam, vamos levar um martelinho de ouro e tal, não sei o quê. E aí o presidente da CBD na época concordou levar, mas ele não podia aparecer como sapateiro. Então se você entrar lá no site da CBF e ver a delegação da Copa do Mundo de 58, ele aparece lá como cozinheiro. Isso é maravilhoso. Ele aparece lá como cozinheiro. Tem matéria do Armando Nogueira, inclusive, que fala o sapateiro. Ele cozinhava, ele fazia obra. Ele tinha essas manias com o Alon, que acabou de contar aqui. Por exemplo, a cama, a cabeceira tinha que ser virada para o nascer do sol. Ele esfregava meia, meia de botar em pé mesmo. Ele esfregava meia no rosto. Tanto que ele era lisinho. Nós somos filhos da Adélia, que é uma das filhas dele, ele teve três filhas. A minha avó, Guilhermina, morreu muito cedo. E nós somos filhos da dona Adélia, que hoje mora em Campo Grande, vai fazer 86 anos agora mesmo que vem. E hoje tem um jogador que usou as chuteiras dele. Vamos sentar lá no lado dele. O Calazães, lembra para a gente o Aristides e o trabalho que ele fazia? A Adélia, ele era um cara que fazia milagre na chuteira, né, mano? Fazia cada chuteira ali. Tanto é que ninguém do Bangu comprava, o Clube do Paz não comprava chuteira. Se ele comprava, ficava aí. A chuteira dele, por exemplo, a chuteira é o seguinte, é o peso da chuteira. Tinha chuteira que ele tinha, como exemplo, eu estou dando exemplo, 5 quilos, porra, já tem que carregar mais 5 quilos no pé. E ele, não, ele fazia aquelas chuteiras, tá entendendo, porra, tudo sob medida, Aristides. Ele quando, porra, ele... Ele falava que um jogador tinha, ninguém tinha um pé do tamanho do outro, então ele media, não estava sem a diferença. Ele teve uma participação muito, muito importante na minha vida aqui. Eu vim aqui pro Bangu, meu irmão veio primeiro, ele era mais velho que eu, Zola. Aí, quando eu completei a idade, sei lá, nem me lembro mais. Aí eu vim pro Juvenil. Aí treinei, pá, 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 peguei logo o Juvenil. Aí já fui campeão Juvenil, bicampeão Juvenil, campeão Brasileiro, fui pra Seleção, cadê? Então, uma vida só de vila ouro, mas também, eu... Às vezes eu ia jogar, os caras diziam, João Calazão, a gente tem que ver, tem que tomar conta dele, tem que marcar ele, tem que não sei o que, eles faziam lá o esquema dele, né? Mas eu, meu irmão, eu... E a chuteira como é que era? Ficava no clube, você levava pra casa? Não, a chuteira eu ficava no clube. Eu tinha, cada um tinha a sua, aí no vestiário, tinha a reservazinha de cada um, ali, aí o material que ficava ali. Olha, eu ouvi o que o Alain, o Branco falou, que o Guilherme, o Branco, o Branco, disse que o Branco falou que as chuteiras eram personalizadas, exclusivas, lá em casa eu lembro, cara, pequeno, né? O vovô morava muito tempo com a gente lá e lá em casa foi o Edu Coimbra, irmão do Zico, que media o pé. É, mas em casa, até pouco tempo tinha as bigornas que ele batia, e foi o Tadeu, do América também, não lembro mais de outros jogadores, possivelmente o Calazans foi também, porque ele media o pé, ele... O Garrincha, que tinha as pernas tortas, a chuteira tinha que ser uma, tinha que ter uma diferenciação, as travas. Eu geralmente, eu geralmente na minha vida, eu sempre tinha três chuteiras, tá, eu sempre tinha três chuteiras, porque se eu tivesse um problema com uma, eu já pegava outra, porque eu não era daquele de chegar, ah, vou jogar, cantar chuteiras, nem assim, não, entende? Eu e meus irmãos Osmo, também a gente era muito certinho com esse negócio do nosso material. É. A gente cuidava, lidava, o Aristide ajudava, ajudou muito, entendeu? Eu fazia a chuteira com o Aristide, o Aristide, não, não vou, não quero um, tinha aí uma loja aí, não, não quero essas levas, só as chuteiras. E ele falava muito esse negócio do peso que o senhor falou. É. Ele, a chuteira tá ali, ó. Não, a chuteira... A última que ele fez em vida tá ali. A chuteira dele, você, ó, tá no pé, você não sentia, não. E ele fazia com pelica? Muito leve. Pra ficar mais leve. Muito leve. Olha isso, né, naquela época, né, hoje em dia a chuteira já é leve, né, ele já tinha esse pensamento. Já tinha, ele era um revolucionário. Ele, 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 ele contava pra gente que o pé faz isso aqui, esse movimento, ó. É. Eu queria saber quem foi a pessoa, o orientador do Aristide. Ah, acho que ele foi autodidata. Acho que ele foi autodidata, sabia, meu irmão? E demorava quanto tempo pra uma chuteira ficar pronta? Ah, assim, aí eu já, já saí um pouco da... Mas o Aristide fazia, mas ele encomendava, ele chegava, pegava, rapidinho. Rapidinho. O Aristide, eu vou te contar, ele era um cara que tinha uma estátua dele. Você viu? Eu? 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 Tinha que ser, pô. Ele foi um enzime, pô. E todo mundo, os vizinhos eram malucos, desde a chuteira nosso. Entendendo? O STV, a gente ficava em cima, falava com ele, mas você não precisava ficar, comércio já tá pronto, já tá pronto. Porque ele fazia as coisas direitinho, ele era muito caprichoso. E eu, sinceramente, eu acho, sinceramente, não ter um troço qualquer do Aristide aí, uma fotografia, mas não tem nada. Isso é uma falta de... Isso é uma falta de... Pelo que ele fez, pelo Bangu, pra nós, jogadores, Pelo que ele fez. Ó, ó, você vai dar a mão na chuteira do... 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 o Bangu não contratou mais ele de volta. Aí ele foi pro Botafogo. Foi pro Botafogo, depois foi pro Vasco e acabou voltando pro Bangu, porque o Bangu na época era uma potência, né? Nessa época de 62, 66 e tal. Então ele contava essa história pra mim. Eu tava em viagem, a trabalho, voltando da França em 97. E naquela semana que eu tava voltando tinha sido o sorteio dos grupos lá na França, né? E aí eu tava sentado no avião, Varig. Ainda era Varig. Eu escutei a aeromoça passando, servindo alguma coisa e falou Pô, o Pelé tá lá na primeira casa. Eu falei, opa, Pelé? Pô, por favor, gostaria de falar com o Pelé. Eu falei, não, ele não quer falar com ninguém. Eu falei, mas peraí, eu não sou um ninguém. Você fala pra ele lá, por gentileza, quem tá aqui é o neto do Aristide, eu gostaria muito de falar com ele. Mas ele já disse que não quer falar com ninguém, que tá cansado. Eu falei, mano, só fala com ele, se ele puder me atender, vai ser ótimo. Daqui a pouco vem o comissário. Puta, falamos com o Pelé e quer falar com você. Mas ele disse, só vai falar contigo amanhã depois do café da manhã. Eu falei, pô, eu tava voltando na França. Depois do café da manhã o cara vai acordar, não vai me chamar, né? Bom, vocês viram o café da manhã, o avião já tava quase pousando em São Paulo. E aí vem, começaram lá da primeira classe, que eu nunca tinha visto, nem sabia que existia aquele cara com chapéuzinho, na classe econômica, olhando o número da cadeira. Seu Guilherme, vem comigo que o Pelé quer falar com você. E eu fui na primeira classe, entrei na frente do Pelé, foi uma das maiores emoções da minha vida. O Pelé chorando na minha frente, ele chorando. E aí ele chorou e eu acabei chorando também. Porque é uma emoção muito grande ver o Pelé falando assim pra mim. Você não consegue imaginar a quantidade de gols que eu fiz usando a chuteira do seu avô. O seu avô me ensinou a fazer barba com navalha na Seleção Brasileira. Porque na época, meu avô nasceu em 1899. Na Copa do Mundo de 58, ele já tinha 59 anos. E o Pelé tinha 16 para 17. Então ele falou, teu avô me ensinou a fazer barba com navalha. Porque eu não sabia fazer. E chorando na minha frente. Cara, eu completamente emocionado, Pelé chorando por lembrar do meu avô. Uma coisa impressionante, né? Você é lindo demais, né? É lindo demais. E aí, irmão, fez alguns autógrafos pra mim na minha camisa que eu te mandei por vídeo, que eu não trouxe. Tem um quadro que eu fiz. É, fiz um quadro com... Você viu, olhou mais lado, aproveitou e viu quem? Aí eu virei pro lado, o Pelé assinou, já tava baixando o avião. Aí eu olhei pro lado do Chico Buarca e falei, aproveita, assina aqui também. Assinatura do Chico Buarca no boné. Mas o mais emocionante pra mim foi ver o Pelé na minha frente chorando. E lembrando do meu avô. E aí eu desci, porque não dava mais tempo voltar pra classe econômica. E pousei pela primeira vez na minha vida pro lado do Pelé. Aqui, Calazan, as coisas ali andam. Olha, o uniforme dele. Isso é tempo bom, entendeu? Tempo bom, né, Calazan? Pelé, Jair Marinho, Jurandir, Altair, Garrincha, Portinho, Gisele Almeida, Paulo Amaral, Aymoré Moreira, Paulo Machado, Adolfo Max, Alize era diretor. Falava muito de doutor e outro da gente. O Aristides, sapateiro, tá ali. Como é pra você ver esses anos todos que passaram e ele tá sendo lembrado aqui? Cara, isso é muito emocionante, né? Porque eu crescia com as histórias que meu pai e meu tio me contavam. Eu crescia com, vendo o livro, né, ele tá ali. Mas era assim, eu ia pra casa da minha avó. Pai, cadê o livro? Eu não sabia ler, mas eu queria o livro. Queria o livro. Queria o livro e eu ficava olhando e assim, é realmente muito emocionante. Olha o livro. Olha o livro. Olha o livro. Olha o livro, Calazan. Gente, então vocês... Vocês imaginam uma criança, eu já sou pequena. Então uma criança de... Ele mesmo faz isso? É. Isso. Olha isso. Eu devia ter uns 4 anos de idade, né, mais ou menos por aí. Eu falava, pai, pega o livro. Porque eu não aguentava, hoje eu já quase não aguento o livro. Então eu gostava de ficar folheando folha a folha esse livro. São notícias, né? São notícias. Tudo que meu avô pegava. Aqui, mas ó, mostra aqui esse nisso que legal, ó. Ele botou aqui, ó. Bicampeão do mundo. Isso é sensacional, né? Na época eu nem entendia a grandiosidade que era isso aqui. Eu já gostava de ficar vendo, né? Isso dá gosto. Agora, tendo todas essas histórias... Eu tenho gado também. Eu tenho assim... Isso é uma coisa incrível. É. Com a chuteira do Aristides, mesmo quem não soubesse jogar, passava a jogar bem. A chuteira jogava... A chuteira jogava... Certo pra a hora. Tá certo. Ficou bem. Legenda Adriana Zanotto